E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um vídeo aí mais explicativo, tá galera? Pra quem ainda não entendeu o espírito do glitch aqui de duplicar, tá? Galera, os comandos que vocês adicionarem aí e que não tiver abrindo é porque estão cheios, tá galera? Infelizmente, não vai dar pra todo mundo, tá? Mas eu vou adicionar aí, abaixo do vídeo, mais comandos aí, tá? E tem que dar sorte de ter vagas, tá galera? E outro detalhe, tá? Muito importante. Pra fazer isso, galera, muita gente ficou na dúvida. Vocês, primeira coisa, adicionem o comando lá na Social Clube, mas não troquem o comando antes de colocar o comando que vocês estão, por exemplo. Por exemplo, vocês estão no comando do Capitão Caverna, tá? Antes de trocar o comando bugado, vocês têm que ir na Los Santos e colocá-lo em um carro que vocês queiram duplicar, beleza? Coloquem um ou dois carros aí, tá galera? Só depois que vocês vão trocar o comando para o bugado, tá ok? Este é um detalhe, tá bom? Vocês podem ver aí, ó, que os meus carros, esses de trás armados aqui, até que não tem o emblema, tá? Do comando. Agora, esses da frente aqui, eu tenho dois aqui, mais o meu carro que eu vou estar duplicando, tá? Eu tenho a Opressor com o emblema do comando, tá? E tenho também o meu Elege personalizado, é o que eu vou estar mostrando aqui, tá galera? E este aqui, ó, o Feist Neon, tá? Esse roxo aqui, à esquerda, tá? Ele está com o emblema do comando também, beleza? Quando a gente aciona o comando, ele fica invisível. Vocês podem ver nas minhas costas, tá? Que aí eu levo o comando do meu, do meu, o emblema do meu comando, porém, eu troquei e ele fica invisível. Vocês podem ver aqui, galera, que eu tenho um Elege personalizado e um RH8 do lado. A gente precisa de duas garagens, no mínimo, para estar fazendo esse glitch aqui na boate, tá? O centro de operações móvel pode estar vazio ou cheio, ou então, lá na garagem executiva, tendo uma vaga vazia para a gente estar salvando os veículos, tá galera? Vou passar o tutorialzinho aqui, mais ou menos aqui, explicativo, né? Porque eu acredito que a maioria aí já sabe, mas para quem não sabe, tá rapaziada? Vou estar mostrando novamente. Eu vou duplicar na B2, então eu vou para a B3, tá? As garagens têm que estar completamente cheias. Vocês estão vendo uma vaga vazia aqui, aparentemente, mas é um veículo bugado, tá galera? Mas ele está aí. Então eu vou chegar aqui, ó, em frente à porta, vou colocar o cursor em cima da B2, é onde eu vou estar duplicando. Vou apertar a Option lá no fundo, e rapidamente eu vou clicar com o X, e ao mesmo tempo soltar o Option. Viram que não deu certo, tá? Novamente, Option lá no fundo, tá? E aperto o X e solto o Option. Venho aqui em GTA Online, tá? Jogar serviços, criado pela Rockstar em missões, e vamos para um serviço titânico. Essa parte não precisa fazer rápido, tá galera? Que não desbuga fácil não, tá? Chegou aqui no lobby, bolinha para cancelar, tá rapaziada? Bolinha para cancelar aí. Cancelei, ó, eu já coloco o cursor para trás, ele encostou na porta, eu começo a apertar a seta para baixo, e venho aqui na vaga 3 da boate, tá? Na garagem B3, e podem ver aí, ó, mapa bugado, é porque está funcionando, tá galera? Então, eu vou vir aqui, vou fazer a troca dos veículos, vai trocar o nome, porém, os veículos continuam no mesmo lugar, tá? A gente entra, vamos estar saindo, veja a placa aí, que vai pegar a placa do Elege, ó lá, já pegou, ok? E vamos estar indo lá no centro de operações móveis, eu já pedi, é porque estava no Zoom aí, não deu para vocês verem eu pedindo o veículo, o PON, tá galera? Vamos estar vindo aqui no PON, ó, para a gente estar salvando o veículo, pode estar cheia ou vazio, tá? O armazenamento aí, volta para o carro, saiu, o carro já está salvo e duplicado, tá galera? Vamos voltar para a boate, D2, vai dar armazém cheio, porque tinha um veículo dentro do PON, beleza? Vou substituir aqui em cima da FAG, ela vai voltar para o PON, tá? Veja que está tudo bugado, Não tem problema, vou vir aqui na bolinha, às vezes galera, fica bugado assim mesmo, a gente tem que esperar um pouco, ok? Galera, quando vocês estiverem aqui dentro da boate, que vocês voltarem lá da B3, né, do serviço titânico e que não apareceu os carros, Option, GTA Online, jogar serviços, vai numa corrida acrobática, entra no lobby e saia, beleza? E repita o processo, tá ok? Para vocês não precisarem sair da sessão, tá? Vou esperar carregar aqui os veículos, já carregou, vou voltar para a B3 novamente. Chegou na B3, mais uma vez, tá? Vou duplicar duas vezes aqui para vocês entenderem melhor aí, para quem ainda não entendeu. Em cima de B2, é a boate que eu vou estar duplicando, ou melhor, a garagem. Aperto o Option, tá? Em cima de B2 e solto o Option, ou melhor, aperto o Option no fundo e aperto o X, beleza? E solto o Option. E até o Online, jogar serviço, criado pela Rockstar, missões, serviço titânico. Salve aí para o Rafael Mandara, galera. É, grande inscrito aí do canal, tá rapaziada? O Pedro Lima também. Mandar um abraço também para o Kika, exatamente. E para o meu parceiro Mortuário. Sumiu, mas estamos juntos aí, tá parceirão? Sempre. Bom, galera, já fiz a troca dos veículos aqui, ó. Vai pegar a placa novamente, presta atenção, ok? Já pegou. Então, está voltando lá no centro de operações móvel. Muito simples, rapaziada. Dá para fazer... Pô, aí... Massivamente, podemos dizer assim, tá bom? Vamos voltar para a boate. Opa! Só no Drift. Vamos voltar aqui, substituir novamente pela Faggio. Aí, presta atenção aí que está tudo bugado. É normal. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar uma mexida aqui nos carros. Tal. Eles começam a aparecer. Sensacional esse glitch, tá galera? Aproveita aí. Atualização de hoje. A Rockstar ainda não tirou, né? Então, vamos aproveitar aí, tá galera? Vou deixar abaixo do vídeo aí, mais comandos, tá galera? Mais comandos, tá bom? Está voltando aqui de novo. Fazendo mais umas trocas. Passando o RH8 para cá, tá? Estou colocando a setinha em cima de todos aqui, tá galera? Beleza. Bom galera, está aí. Carros duplicados, tá? Então, vai dando like no vídeo aí, por favor. Se inscreva no canal Capitão Caverna, para quem ainda não é inscrito. Se inscreva também lá na nossa comunidade, beleza? Então, é isso aí. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.